Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, um boxezinho para vocês aqui, ó GTX 1660 Super Graphics Player do AliExpress, beleza pessoal? Plaquinha aí, né? De vídeo aí, que foi um custo-benefício bem bacana Ela saiu na faixa dos 1.200 aí Vai estar passando o valor exato aí, tá pessoal? E não precisei pagar o café, beleza? Então, passou de boa Então, vamos estar passando aqui o... Cadê? Ó, lacrada, né? Olha só Olha o que veio para nós, viu? Mandaram pincelita aí para limpar a placa Legal, legal, bacana Está tirando aqui Olha o que veio mais aqui, ó Veio aquele cabo, né? Molex Não recomendo você usar isso aqui, né? Hoje as fontes já tem conectores aí Veio também o parafuso, ó Para travar a placa E veio o CDzinho, né? De instalação dos drivers Tá aí Vamos usar isso, né? Que a gente baixa o mais recente da NVIDIA Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Acho que não tem mais nada, né? O cara mandou até pincelzinho, ó Então Está bem da hora Deixa eu Fechar aqui Está aí Dá uma marquinha aí Novidade, né? E Estava saindo excelente, né? Foi naquela promoção lá do Joga no Carrinho, né? Que eu peguei E, né? Pegar uma placa nova, né? Também estou com esse novo projeto aí no canal De pegar É... Pegar, né? VGA's com essas marcas Né? Mais desconhecidas, né? Para estar mostrando para vocês, cara Então Apoie o trabalho aí Deixa no like Vamos lá Está aí a placa, ó Deixa eu tentar pegar ela aqui De uma maneira que Né? Está aí, ó Graphics Player Placa nova, nova, nova Está aí, ó Vocês podem ver ali, ó Tem dissipação nas memórias Dissipação no VRM aqui atrás, né? Bem bacana Ela tem Dois heatpipes ali, ó Muito da hora Está aqui um Selinho Aqui escrito aqui, ó GeForce GTX Conector de oito pinos Então, bem bacana, né? Ponto positivo Tem dissipação nas memórias Tem dissipação no VRM Né? Dois heatpipes Esse GTX Aqui não brilha, né? Mas eu acho que não, né? Deixa eu ver É, não brilha não Não tem nada aqui De fio indo para ele, não Não brilha Então, está aí, né? Plaquinha bem bacana Novinha, novinha Como vocês podem ver Zero, zero, zero Vou mostrar para vocês as conexões que ela tem, né? Aqui ela tem três conexões Foca celular Aí Tem o DisplayPort DVI E HDMI Né? E está aí, pessoal A plaquinha Né? Hoje o preço dela subiu, né? Mas Sempre que pintar cupons de desconto Né? Vale muito a pena Hoje as que estão com o preço mais acessível São da 51RISC, né? MLLSE E é isso aí, pessoal Agora, o próximo passo Vamos colocar no PC Instalar os drives Ver se está funcionando certinho E fazer alguns testes Nos games Beleza? Mas, de qualquer forma Eu vou deixar o link dela na descrição Para quem tiver interesse, tá? Mas a gente tem modelos semelhantes a esse aqui, tá? Os projetos são os mesmos, né? Só as Empresas que remarcam Tipo, tem a Ruana Zink Tem exatamente esse projeto Tem a A Kisle Tem a SZMZ Tá? Então, você pode pegar qualquer uma Desses modelos, tá? Que vai ser o mesmo modelo aqui, né? Só vai mudar a logo e a marca, beleza? Então é isso, pessoal Agora, partiu testar, né? Bom, pessoal Voltei Estamos aqui com a placa instalada GTX 1660 Super Tá aqui O chip GPU 116 E tal Tudo certinho Com a placa Aí, vocês podem ver E agora, né? Vamos ver se o chip Dessa placa É o original Você clica aqui em Lockup A gente vai ser redirecionado Pro site do TakePowerUp E aqui, vocês podem ver Que sim O chip da placa É o original Como vocês podem ver Ela Esse chip tem Em três modelos Que é o da Game World, né? 1660 Super Game World E da Palette Que no caso aqui É um chip da Palette A Palette Vende Pra várias marcas, né? Inclusive na China Ela tá vendendo esses chips Pra Placas chinesas, tá? Pra empresas chinesas Então Esse chip é um chip novo, tá? Não é nem Reutilizado É novo A partir da série 16 Algumas marcas chinesas Estão comprando esses chips novos E fabricando as placas novas Óbvio que existe 1660 Super Usada no AliExpress Mas nesse caso Esse modelo aqui É um modelo novo, beleza? Então Tá aí a placa Funcionando perfeitamente E agora A gente vai fazer Alguns testes Em games, beleza? Então me aguardem Que já já eu volto Bom pessoal Primeiro game aqui O Battlefield 5 Estamos rodando em Full HD E o preset Tá tudo embaixo Aquele preset competitivo, né? E bom rapaziada A gente tá tendo uma média De 104 103 FPS Tá bem bacana A gente tá no mapa aqui É... Ilhas de Salomão É um dos mais pesados Do game aí Então a gente tá tendo Uma excelente taxa De quadros aí Muito boa mesmo, né? Estabilidade muito boa Então tá tudo perfeito aqui, né? Não tem muito o que mostrar Aí, beleza? Então a gente teve Uma média de 98 FPS Então vamos aí Partir pro próximo game Bom galera Próximo game Call of Duty Warzones Estamos em Full HD E o preset, pessoal Tá tudo no baixo Aquele modo competitivo Vou tá mostrando pra vocês aí Certinho O FOV tá no 120 Beleza? E bom rapaziada A gente tá pegando Em média 70 a 80 quadros Mais ou menos A nossa média Ficou em 77 FPS Ficou bem bacana O desempenho Estabilidade muito boa Então dá pra rodar Então dá pra rodar Nosso Warzone aí Tranquilão Na 1660 Super Beleza? Então vamos aí Partir pro próximo game Bom pessoal Próximo game CSGO Estamos rodando aí Em Full HD E o preset Tá tudo no baixo Vocês podem ver aí E bom rapaziada A gente tá pegando Em média aí 300 FPS A gente não tá pegando Mais por conta Do processador Mas a gente tá pegando Uma excelente taxa de quadros Estabilidade muito boa Tem muito que mostrar CS é um jogo leve aqui E a gente tá tendo Uma excelente taxa de quadros Rapaziada Então vamos partir aí Pra um próximo game Bom pessoal Próximo game Elder Ring Mostrar pra vocês aí As configurações Vamos lá Estamos rodando aí Pessoal Em Full HD Como vocês podem ver E os gráficos Eu deixei a textura No máximo O resto tudo No alto Tá rapaziada E a gente pessoal Tá conseguindo pegar aí Em média Os 60 FPS Nesse jogo Tem um FPS travado A placa Não está aí 100% de uso Por conta do game Ser travado A 60 Beleza Então ela faria Até uns 70 80 quadros Aqui em Full HD No alto Tranquilo Estabilidade tá bacana Desempenho tá bom E é isso pessoal Dá pra rodar O Elder Ring aí Com a qualidade Quase que no máximo Aí tranquilo Vamos partir Pra um próximo game Bom pessoal Próximo game Far Cry 6 Estamos em Full HD Tudo no high E a textura Eu deixei no ultra Beleza rapaziada Então tudo no alto Aí com a textura No ultra E bom rapaziada A gente tá no modo Benchmark Do game aqui E a gente tá pegando Por volta dos 60 a 70 FPS Nossa média Ele ficou Em 67 FPS Ficou bem bacana A estabilidade Muito boa Então dá pra rodar O Far Cry No high Com as texturas No ultra Tranquilo No nosso 1660 Super Então vamos partir Com o próximo game Bom rapaziada Próximo game Forza Horizon 5 Estamos rodando em Full HD E o preset Pessoal Tá tudo no alto Com as sombras Sombras, borrão E textura No ultra Beleza Então tá aí Mesclada entre Alto e ultra E bom rapaziada A gente tá no modo Benchmark do game Nossa média Ficou em 66 FPS A gente tá Com a estabilidade Muito boa O game Muito bonito Né Com quase tudo No máximo Né E rodando muito bem Na nossa 1660 Super Então Vamos partir Para o próximo game Bom pessoal O próximo game Goal of War Rapaziada Estamos rodando Aí Vamos lá Em 1080p Nativo Sem FSR E o preset Tudo no alto Beleza E bom rapaziada A gente tá pegando Uma média De 62 FPS Eu esqueci De reiniciar As médias Ali Beleza Rapaziada Era pra mim Ter reiniciado As médias Ali Mas eu acabei Esquecendo Mas a nossa Média Ficou Entre 50 e 60 Quadros Por segundo Beleza Estabilidade Muito boa Dá pra rodar Tranquilo Se você quiser O 60 Acravado Você só Diminuir Alguma coisa Ali Né Você consegue Já os 60 FPS Mas Dá pra rodar Assim Tudo No alto Aqui O God of War Com a 16 60 Tá super Beleza Então Vamos partir Pra um próximo Game Beleza Bom pessoal Próximo Game PUBG Estamos rodando Aí rapaziada Em Full HD Tá pessoal A escala De renderização Tá em 120 O Valve Tá no máximo 103 E a qualidade Tudo no baixo Né Então Tô rodando Acima Do Full HD Aqui Tá rapaziada Tô rodando Um pouco Acima Né Porque aí Pra rodar Em Full HD Nativo Seria a escala Em 100% Mas eu Coloquei 120 Então Tá acima Do Full HD E a gente Tá rodando Aí na casa Dos 150 Quadros Por segundo Tá muito Bacana Né A gente Vê aí Que o desempenho Tá bom Estabilidade Muito boa Então Dá pra rodar O PUBG Tranquilo Né Na sua 1660 Super Beleza Rapaziada Então Vamos Pra um próximo Game Bom pessoal Próximo Game Resident Evil Village Estamos rodando Game Em Full HD E tudo No máximo Basicamente Rapaziada Só as texturas Que não tá No máximo É o máximo Porque Esse jogo Exige muito VRAM Então Eu deixei Alta 2GB Que bom Rapaziada A gente Tá pegando Em média 90 A 100 Quadros Segundo Estabilidade Muito Boa Né Aí Como Vocês Podem Ver Tá rodando Super Bem O game Né E A gente Vê aí Que O game Fica Muito Bonito No máximo Né E é Isso Rapaziada Testes Feito Aí Tá Muito Bom Desempenho E Vamos Aí Para as Considerações Finais Aí Beleza Bom pessoal Voltei Então Vocês viram Que a Placa Tem um Desempenho Excelente Né Para a galera Que quer jogar Em Full HD Qualidade Alta Ou Ultra É uma Placa Muito Bacana Tá Dá para Jogar A maioria Dos games Alta E Ultra Vocês viram Que rodou Muito bem E É uma Placa Para a galera Que quer Permanecer No Full HD Por mais Tempo A gente Tem a GTX 1060 Temos a RX 580 E também Tem a 1650 Que entra Nesse Bolo É Eu não Vou citar 6400 6500 XT Aqui Rapaziada Que essas Placas Aí São Placas Problemáticas Quando a VRAM Estoura A não Ser Agora A versão Que lançaram De 8GB De 8GB Da 6500 XT Para a Galera Que quer Comprar No Brasil Uma Placa Nessa Faixa De preço Para Roda Games E Full HD Eu Esperaria De 8GB Chegar Porque Se você Pega De 4GB Você Só Vai Passar Raiva Tá Então Eu Vou Mencionar Mais Essas Placas 1650 161060 E RX 580 Que São Placas Que O foco É Full HD Alguns Jogos Do Médio Mas Grande Maioria Full HD Low Ou Ou Alto E Médio Então Ela Vai Ter Uma Longevidade Maior Para Full HD Sem Dúvida Nenhuma É Uma Excelente Opção E O Destaque Maior Para Essa Placa Aqui Rapaziada É A Sua Temperatura E Também As Fãs Praticamente Você Não Escuta Barulho Eu Vou Estar Mostrando Para Vocês Agora Vou Estar Com Gol For Aberto E Vou Estar Mostrando Para Vocês A A Temperatura Vocês Já Viram No God Of Chegou A 62 Graus Que É Um Jogo Que Estressa Muito GPU E Nos Demais Jogos Vocês Vão Ver Que A Placa Fica 50 Graus Então Questão De Dua De Cabeça Com Temperatura Você Não Vai Ter Nada Então Eu Vou Estar Passando Para Vocês Um Trechinho Com God For Aberto E Vou Mostrar Para Vocês As Fãs O Gabinete Está Fechado Que Eu Estou Simulando Uma Situação Real De Você Estar Usando Em Casa Com Gabinete Fechado Mas Mesmo Assim Você Não Escuta Nada É Impressionante Então Confira Bom Galera Estou Com O Gol Of For Aberto Aqui Está Ali A Plaquinha 62 Graus Tenta Escutar O Barulho Da Fã É Muito Silenciosa Jogando 62 Graus E Não Faz Barulho Nenhum Tenta Escutar Está Aí Silêncio Zero Da Plaquinha Rapaziada Bom Pessoal É Isso Então A Placa Vale Muito A Pena Eu Vou Deixar O Link Para Vocês Na Descrição Beleza Vou Deixar O Modelo Da Loja Que Eu Peguei Essa Daqui E Também Vou Deixar O Modelo Da Ruananzi Que Está Saindo Um Pouco Mais Barato E Você Consegue Aplicar O Cupom De Desconto Que Vai Estar Aí Para Vocês Beleza Também Vou Deixar Pessoal Hoje Voltou A Funcionar Os Cupons ICM E A Página Dos Cupons ICM Voltou Ativa De Novo Então Se Você Quer Comprar Memória RAM Placa De Vídeo Qualquer Coisa De Abaixo Vai Ter O Link Lá Da Página Vocês Clicam Lá Lá Tem Muita Coisa Então Vocês Podem Estar Aproveitando Os Cupons De Desconto Então Aproveitem Que O Alex Deu Uma Renovada Nesses Cupons Que São Excelentes Cupons Tem Cupons De Até 137 Reais Então É Isso Pessoal Forte Abraço Fiquem Com Deus Não Esqueça Também Participar Do Meu Canal De Bate Papo Beleza Fui